de tecnologia agrícola e negócios do norte e nordeste do Brasil está chegando. Vem aí a 18ª edição da Bahia Farm Show. Venha conhecer as inovações, tendências, oportunidades e soluções para a cadeia produtiva do agronegócio mundial na feira que mais cresce no Brasil. De 11 a 15 de junho em Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. Bahia Farm Show 2024. Agro. Herança do Brasil. Oferecimento Aiba. Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar, mais um boletim de mercado olhando para as negociações lá na Bolsa de Chicago. E a gente tem um dia positivo para a soja. Altas aí nos primeiros vencimentos de 6, 9 pontos. Julho, por exemplo, voltando ali a se aproximar dos 11,90. Fechou hoje a 11,88 dólares por bushel. O agosto 11,82 e o novembro, referência lá para a safra americana, ficou com um fechamento aí de 11,58 dólares por bushel com um ponto de elevação. Mas de qualquer forma, foi uma finalização positiva para Chicago e também aqui no Brasil. Já que aliada alta em Chicago, a gente teve também uma melhora do câmbio. A gente vai entender melhor essa nossa expectativa aí com o mercado nessa conversa com o Luiz Fernando Gutierrez, lá da Safras e Mercado. Está aqui já o Luiz com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender o mercado. Vamos primeiro começar com Chicago, Luiz, para entender essa movimentação positiva hoje, o mercado ganhando um pouquinho mais de fôlego. Tem motivo para isso, Luiz? Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Bom, Alex, a verdade é que o mercado, desde o final de maio ali, quando ele começou a dar a atenção devida à safra norte-americana, após aquele momento de especulação com relação a greves na Argentina, as enchentes no sul do Brasil, as perdas no Rio Grande do Sul, que o mercado ficou um pouquinho mais nervoso e chegou a bater 12,50, a gente teve uma valorização bem razoável, bem acentuada até. O mercado saiu de 12,50 para quase 11,50, 12,55. Então, nesse momento, eu entendo que o mercado está tentando se fixar, digamos assim, nesse curto prazo, dentro dessa faixa de 11,50 e 12. Ele entende que 12,50, nesse momento, é um patamar alto. Qualquer coisa acima de 12 hoje seria um patamar alto, porque logo ali na frente a gente tem uma possibilidade de uma colheita cheia nos Estados Unidos. Então, o clima norte-americano voltou a ditar o rumo do mercado, que é o que acontece, normalmente, a partir de abril, maio. Nesse ano, com essa interrupção, digamos assim, por essa questão dessa catástrofe aqui no Rio Grande do Sul. Então, como o mercado perdeu bastante valor desde o final de maio, quando voltou a olhar para esse fundamento safra-americano, isso abre espaço para algumas correções positivas. Então, eu não vejo nenhum grande outro fator hoje no mercado para explicar esse movimento positivo, que não há algumas questões técnicas, que o mercado está tentando se recuperar. Mas também dá para colocar um pouquinho que o mercado está, de alguma forma, se posicionando frente ao relatório do USDA de quarta-feira, dia 12. Embora não deva ser um relatório que vai trazer grandes surpresas, é um relatório que, de alguma forma, pode ser um pouquinho autista para o curtíssimo prazo, digamos assim, porque não deve mexer na safra-americana nova, porque não tem muito por que fazer isso nesse momento, até porque tem que confirmar o tamanho da área, que é o relatório do final do mês, final de junho, mas ele pode mexer na safra sul-americana ainda, porque a gente lembra, em maio, no relatório de maio, o USDA cortou um pouquinho a safra brasileira, um milhão de toneladas, mas não contemplou naturalmente, porque estava exatamente no meio daquela questão climática no Rio Grande do Sul, não contemplou perdas no Rio Grande do Sul. Então, a gente espera que agora ele contemple as boas perdas. Nós, por exemplo, de safras de mercado, a gente cortou a safra brasileira na semana passada, sexta-feira, tirando aí 2,8 milhões de toneladas do Rio Grande do Sul. Então, a gente espera que o USDA traga um corte de pelo menos 2 milhões de toneladas, 3 milhões, quem sabe, jogando a safra mais próxima de 151 milhões de toneladas. E isso, de alguma forma, reduzindo um pouquinho a oferta sul-americana 23, 24, pode ser que traga algum suporte para esses contratos mais curtos, com o contrato de julho, de agosto. Então, eu não vejo nenhum outro grande fator para explicar muito esse movimento de hoje, a não ser isso que eu comentei, esse posicionamento possível aí frente a possíveis cortes de produção no Brasil no relatório do USDA e questões técnicas, porque o mercado acumulou perdas bastante razoáveis desde o final de maio. Vamos reforçar só qual é o novo número das safras, ou o Luiz, sobre a produção brasileira? 149,7 milhões de toneladas. 149,7 milhões de toneladas. Isso. 150 milhões. É, próximo de 150. Teve corte no Rio Grande do Sul, como eu falei, 2,8 milhões, mas teve alguns ajustes positivos em alguns estados do centro do país, digamos. Alguns outros estados sofrendo ajustes positivos, que acabaram compensando então. Então, não foi os 2,8 que saíram do Rio Grande do Sul, não foi o que caiu de safra em nível nacional. A gente teve algumas compensações aí em nível estadual em outros estados, e a gente deve se consolidar aí, caso não haja... Obviamente ainda pode ter alguma mudança no número gaúcho, né? Mas não havendo alguma grande mudança no número gaúcho, a gente deve se consolidar aí nessa safra próxima de 150 milhões. Muito bem. Bom, o relatório do USDA confirmando essa expectativa de mexer com a safra sul-americana, em especial a brasileira. Isso dá um suporte para o mercado, você disse. Agora, a questão da safra americana ainda prevalece, né? Principalmente porque a gente tem, como você frisou aí, um bom início da safra americana, Luiz? É um dos melhores inícios aí dos últimos anos, dá para colocar. Acho que é o melhor início em termos de umidade de solo, né? De condições de lavouras, elas não foram divulgadas ainda para a soja, mas no milho elas foram divulgadas e estão muito boas, é uma largada muito boa para o milho, na soja tende a ser igual, né? Pelo menos nos últimos 5 anos aí são as melhores condições. Então, isso naturalmente é o que prevalece daqui para frente, né, Alex? Mas, como a gente tem ainda essa finalização de temporada 23, 24, que são esses contratos aí de julho e agosto, a gente pode ter algum suporte pontual ainda em cima de algum possível corte, tá? Importante, eu acho que isso não muda o rumo de mercado, mas pontualmente aí no curtíssimo prazo, em se confirmando um corte, no Brasil a gente pode ter algum suportezinho aí, algum fôlegozinho aí para esses contratos mais curtos. Muito bem. Bom, vamos voltar um pouquinho o foco para o mercado aqui no Brasil. porque na semana passada, Luiz, a gente teve um mercado meio que bagunçado aí por conta da tal da MP do fim do mundo, aquela MP que traz novidades aí na questão dos piscos fins, né? Como é que está essa questão nesse momento para a precificação no mercado interno? O mercado internacional já superou essa informação? Enfim, como é que está o mercado nesse momento em função da MP? É, bagunçou bastante, né, Alex? Houve muita dificuldade na formação do preço na semana passada, principalmente na compra de compradora, né? Porque, querendo ou não, isso está na conta, né? O uso do crédito tributário estava na conta há vários anos das trades, né? Na conta de margem das indústrias e tudo mais. E agora isso trouxe uma confusão e, querendo ou não, em teoria, né? Isso deveria ser repassado como a trade ou a indústria deveria reduzir o seu custo para poder equilibrar as contas de novo, né? Eles foram pegos de surpresa nesse sentido. Então, em teoria, eles deveriam reduzir um pouco a oferta para comprar a sorte dos produtores. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um line-up que está cheio, né? A gente tem aí 14 milhões de toneladas registradas para embarcar agora em junho e a gente tem esses compromissos que têm que ser honrados. Então, não adianta também, só porque teve MMP, a gente vai entender que o preço vai despencar no Brasil por isso. Não é assim que funciona. Teoria é uma coisa, a prática é outra, né? Então, na teoria, deveria ter algum desconto maior e a gente até teve, em algum momento da semana passada, as tradings, as indústrias tirando um pouco o pé, mas também tem necessidade. Então, o mercado ficou confuso, algumas tradings se retiraram do mercado, o mercado caiu um pouquinho no início da semana, depois, lá na quinta-feira, voltou a subir, até porque o Chicago ajudou, o dólar ajudando. Então, a gente teve um mercado confuso, mas o ritmo de negócio, obviamente, foi menor. A gente teve um menor interesse de compra, principalmente, por parte dessas indústrias, as tradings, porque também eles estão querendo entender, refazer suas contas, ver como é que vai ser mais para frente, como é que vai funcionar toda essa questão. Então, deu uma bagunçada assim no mercado, o ritmo de negócio foi mais lenta na semana passada, a gente teve preços mais fracos por boa parte da semana, mas como hoje o mercado em Chicago melhorou, o câmbio melhorou, a gente teve de novo preços um pouquinho mais altos no Brasil. Nível de negócio ainda lento, porque essa questão da MP ainda traz uma certa lentidão para os negócios, os compradores não estão tão presentes como estavam anteriormente, mas os preços ficaram um pouquinho melhores hoje, Alex. Então, isso incentivou um pouquinho o produtor a aparecer de novo. É, porque a gente teve a combinação de Chicago em alta, a gente teve mais o dólar, que subiu bastante hoje, né, Luiz? E também os prêmios, como é que a gente pode descrever os prêmios estáveis, subindo? Prêmios estão bem firmes, tá? Firmes, né? A gente vê, tem visto, mesmo em dias que Chicago sobe e câmbio sobe, aí nesse ambiente o prêmio deveria cair um pouquinho para compensar, para não tornar a soja brasileira tão cara nesse sentido. A gente não vê os prêmios compensando negativamente. O prêmio está firme, às vezes cai um pouquinho, mas ele está firme, ele não está caindo que Chicago sobe, por exemplo, ou que o câmbio sobe. Então, isso mostra que o ambiente de prêmios no Brasil, que reflete principalmente a oferta, né, que é o que a gente tem para o resto do ano, é um ambiente positivo. Então, a gente não vê um ambiente para prêmio despencado aqui para frente, pelo contrário, a gente tende, né, até pela curva sazonal de prêmio, a gente tende a ver prêmios cada vez mais fortes no Brasil. Não estou dizendo que a gente vai bater 200 pontos de novo, mas que a gente pode ver prêmios acima de 100 no segundo semestre, pode. Quanto mais próximo de final do ano a gente tiver, mais provável a gente tem de ver prêmios mais firmes, porque a oferta vai ser cada vez mais escassa. Lembrando, a gente tem um ambiente positivo, principalmente porque a gente teve perdas produtivas no Brasil. Isso é inegável, já está contemplado, né, a salva brasileira, que podia ser 1,65, está sendo 150. Então, mais ou menos umas 15 milhões de toneladas foram perdidas, né, boa parte no centro-norte do país, agora alguma coisa aqui no Rio Grande do Sul. Então, essa oferta menor no Brasil vai, naturalmente, trazer estoques mais apertados para o final do ano. A gente, inclusive, vai exportar menos soja nesse ano, porque a gente não vai ter um excedente tão grande para mandar para fora. Então, esse ambiente aí é um ambiente um pouquinho mais positivo para os prêmios, que tende a trazer também um ambiente mais positivo para preços brasileiros de mercado disponível, né, safra disponível, no segundo semestre. Não que o preço vai disparar, de novo, né, a gente tem a safra americana que, querendo ou não, pesa, né, se for cheia, vai pesar lá na frente, mas internamente falando, principalmente com relação a prêmios, o ambiente é positivo. Muito bem. Agora, só para a gente entender o que houve de diferença em relação ao início dessa semana e semana passada, né, houve melhora dos preços praticados, Luiz, e isso acabou atraindo os vendedores aí? Sim, os produtores acabaram recebendo algumas propostas de R$1 a R$2 acima de sexta-feira passada, fechamento da semana passada, acabaram se interessando um pouquinho mais, mas o ritmo de negócio ainda foi um pouco mais lento, tá, Alex? Então, a gente teve sim um ambiente um pouquinho mais positivo aí nos níveis, né, praticados no mercado interno. Preços maiores? Isso, preços um pouco mais firmes, exato. Tá. Essa variação chegou a ser de quanto, Luiz? De R$1 a R$2. Deixa eu até ver aqui, Alex. A gente fechou semana passada, tá, com o Paranaguá mais ou menos a R$138 referência, tá, Santos pagando um pouquinho acima, mas hoje tinha R$139 ou até um pouquinho acima disso. Estão de R$1 a R$2 acima da sexta-feira passada. Muito bem. O que acabou sendo um atrativo aí para a participação, mas ainda não está tudo normalizado, né? Não, não porque as, né, a ponta compradora, trades, indústrias, estão ainda um pouco retraídas, tá, estão comprando, não estão comprando volumes tão grandes, não estão ofertando para comprar volumes tão grandes, né, ainda fazendo essas contas que eu comentei, né, com relação a MP, mas elas pelo menos voltaram aí, né, voltaram a aparecer no mercado de uma forma um pouquinho mais ativa do que em algumas sessões da semana passada. Muito bom. Luiz, só para a gente encerrar, sua orientação para os produtores que estão nos ouvindo nesse momento. Bom, para a safra disponível, Alex, embora o ambiente seja positivo para o segundo semestre, o produtor tem que entender que tem uma safra americana aí que tem a iminência de ser cheia, né, até esse momento não tem como falar em nada diferente de uma safra cheia nos Estados Unidos. E safra cheia nos Estados Unidos é a Chicago mais fraca. Então hoje a gente está vendo o Chicago a 11,80, mais próximo de 12, entre 11 e 50 e 12, esse Chicago lá na frente, se a safra americana for cheia, a gente pode ver esse Chicago mais próximo de 11. Aí vai restar saber se os prêmios e o câmbio vai ajudar a compensar aqui no Brasil. Eu acredito que existe uma possibilidade boa disso acontecer, mas o produtor não pode esperar preços 20 reais acima do que ele tem hoje para negociar. Se ele tem necessidade de negociar no segundo semestre, ele tem que pegar a curva ascendente, né, preços subindo, para aproveitar aí o restante da soja que ele tem na mão e negociar, tá. E com relação à safra nova, essa iminência de uma safra grande nos Estados Unidos tem de levar a Chicago para 11 e a gente tem que olhar lá na frente para uma safra sul-americana nova que vai ser plantada a partir de setembro. Claro, tem que pensar no laninha que pode aparecer, que pode trazer problemas, mas nesse momento a gente não pode falar, né, de uma safra brasileira ou sul-americana problemática. Então ele tem que entender que lá na frente há tendência de preço mais fraco. Então hoje se ele quiser pegar, por exemplo, um prêmio para 25, esse prêmio está negativo, menos 30, menos 40, menos 50, porque reflete uma possibilidade de uma safra cheia. Então, olhando para isso, ele tem que se preparar para essas possibilidades e ajustar as contas aí e fazer aquele hedge natural que a gente sempre fala, né, principalmente agora que é o momento de compra de insumos e travamento de custos aí para a safra nova. Então ele tem que aproveitar esses momentos aí para avançar nesses travamentos também. Muito bem. Tem uma pergunta aqui do Claudio Roberto Belli. Nesse cenário doido, qual seria o melhor momento de preços de soja esse ano? Acho que ele está querendo saber se a gente vai ter um segundo semestre aí de preços melhores que os atuais, Luiz. Dá para apostar nisso? Eu acho que dá, tá? Eu acho que antes a gente, lá no início do ano, no final do ano passado, quando a gente ainda não tinha uma queda tão grande no Brasil, na safra, a chance de acontecer preços melhores ao longo do segundo semestre era menor. Agora, com a oferta menor, a gente tem uma chance disso acontecer um pouco maior. Mas ele tem que entender que tem um risco, né? De novo, safra americana, possível safra cheia, pode impedir que o preço suba lá na frente, mas eu acho que internamente a gente tem uma chance boa aí de ter um ambiente mais positivo de preços aí mais para o final do ano. Ali por, vamos lá, setembro, outubro, novembro, acho que a gente pode ter um ambiente mais positivo. Muito bom. Luiz Fernando Gutierrez, muito obrigado, meu caro, mais uma vez por estar aqui com a gente e nos ajudando a entender essa dinâmica da precificação. Volte sempre, Luiz. Valeu, Alex. Um abraço. Até a próxima. Abraço. Para você, Claudio, obrigado aí pela participação também aqui com a gente pelo chat do YouTube. E não se esqueça, você que está nos acompanhando pelo YouTube, não se esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal oficial do Notícias Agrícolas, não se esqueça de deixar o seu like, o seu joinha aí para a gente, isso ajuda a gente a distribuir melhor as nossas informações e também acione o sininho lá. Sempre que tiver um analista, sempre que tiver um especialista aqui com a gente falando sobre o mercado, sobre os demais temas ligados aí ao agronegócio, você vai ser alertado pelo YouTube e você pode acompanhar ao vivo, inclusive fazendo essa interação que o Claudio Belli fez com a gente aqui junto com o Luiz Fernando Gutierrez. Combinado? Deixa eu passar para vocês os números de encerramento dos negócios lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, vamos lá. Julho, 11,88 dólares por bushel, alta de 9 pontos. Agosto, 11,82, alta de 6 pontos. Setembro, 11,58, subindo 2 pontos, mais 75. Em novembro, 11,58 dólares também, alta de 1 pontinho. São os números positivos da soja nesta segunda-feira. Vamos ver o milho. Milho também fechando de forma positiva. Julho, 4,51 dólares, subiu 3 pontos. Setembro, 4,56 dólares, 1,5 ponto de alta. Dezembro, 4,68, subindo 1 ponto. Março ficou ali, março de 2025, ficou ali numa alta de menos de 1 ponto a 4,80 dólares por bushel. E para finalizar, a gente tem também o trigo. Trigo no vermelho. Julho caindo bem, caindo 20 pontos, fechando a 6,07 dólares por bushel. Para setembro, 6,30 dólares por bushel, 18,5 de queda. O dezembro, 6,59 dólares por bushel, 17 pontos mais 75 de baixa. E o março, 6,80 dólares por bushel, 17,5 pontos de queda também. São os números já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço a sua atenção, a sua audiência. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante conectada. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante conectada.